filho de camponês o seu canal de confiança é o momento de estudar e tem momento para curtir aqui só se fala a realidade filho de camponês o seu canal de confiança one people tono melhor canal de youtube no brasil one perdeu cara entrego é canal de confiança não não quer falar da companhia bateu o seu canal número um seu canal de confiança se a áfrica não desenvolve os africanos não vão ser respeitado em lugar nenhum do é possível fazer uma mulher feliz sem dinheiro aqui só se fala realidade tá dito cuidado não deixa te olhar muito molhar é penetrante eu vou te engravidar tá dito nosso canal de confiança nosso canal de confiança tá dito além de você quem você considera bom dj dj do gueto do gueto o seu canal de confiança é o seu canal número um seu congresso número um canal de confiança filho de camponês o seu canal de confiança o seu canal de confiança O seu canal de confiança Reis Kelvin Production Já não consigo tirar Os olhos de um relógio Já não consigo tirar Os olhos de um calendário Tudo isso por causa do nosso casamento Ansiedade está a tomar conta de mim Se eu pudesse acelerar o tempo Eu parava até no dia do nosso casamento Sempre pedi a Deus Que eu me desse mulher e como tu Pra casar e ter filhos pra criar Ele me deu você Hoje sou o meu mais feliz Agarra por ti a minha mão Vou te levar no altar E casar contigo E vai ser a minha mulher Até que a morte nos separar Vou te levar no altar E casar contigo E vai ser a minha mulher Até que a morte nos separar Eu tenho muito amor pra te dar Coração puro pra te amar Eu tenho muito amor pra te dar Coração puro pra te amar És tu, és tu, és tu, és tu que eu quero Não vejo a hora de colocar anel no teu dedo Sempre pedi a Deus Que eu me desse mulher e como tu Pra casar e ter filhos pra criar Ele me deu você Hoje sou o meu mais feliz Vagarra por ti a minha mão Vou te levar no altar E casar contigo E vai ser a minha mulher Até que a morte nos separar Vou te levar no altar E casar contigo Estou gostando bastante Até porque lá na minha cidade Não tem tido festas africanas Então, estou gostando bastante Qual é a sua cidade? Porto Alegre Nossa, você veio voando então Sim, né? Aproveitei que estou aqui de férias Fiquei sabendo da festa E aí, não tem como não vir, né? É Vou te levar no altar E casar contigo E vai ser a minha mulher Até que a morte nos separar Vou te levar no altar E casar contigo E vai ser a minha mulher Até que a morte nos separar Ah, tá sendo um ambiente agradável Cheio da organização do Nilo Ele tá de parabéns, meu Deus, minha primeira vez e eu tô a gostar. Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu.